Tem crianças ficando de férias escolares por aí? Olha só, nesse período os acidentes domésticos costumam aumentar em 85%. Por isso, são necessários alguns cuidados para que as férias não virem um verdadeiro transtorno. O período de férias é um período onde a gente tem uma energia acumulada das crianças para ser gasta ao longo do dia e aí não tem a escola para gastar parte dessa energia. Então, a casa, o condomínio, a rua aí da região acaba sendo o local para extravasar essa energia. E aí, criança com muita energia acaba fazendo, às vezes, coisas que não devem. E aí, acidentes como quedas, pancadas na cabeça, são os mais comuns. E essas quedas, muitas vezes, podem gerar fraturas no antebraço, no cotovelo, na perna, na tíbia. Então, são as regiões mais comumente fraturadas das crianças nesse período de férias. A Ana Maria tem uma rotina de cuidar da casa e de seus três filhos. Dois deles possuem um transtorno do espectro autista, aumentando ainda mais os cuidados. O cuidado é dobrado. O meu pequenininho é demais. Por exemplo, aqui. Coloquei isso aqui, já para ele não tacar a cabeça, porque é correndo direto. Tenho muito cuidado com fogo, né? Estou cozinhando nas bocas de trás, sempre cozinhando nas bocas de trás. Que boa, detergente, essas coisas. Já é tudo escondido, já tirei do canto, que é normal, né? Rotina do dia a dia, já tirei por causa deles. E assim, estou tentando levar, né? Da maneira que eu posso, porque o cuidado tem que ser dobrado. E o local que a Ana afirmou ter mais cuidado foi a cozinha. E o doutor Eduardo já comenta sobre esse espaço da casa. A principal recomendação, o conselho que a gente tem que realmente levar e ir adiante, né? Sempre relembrar, é ter sempre um adulto monitorando essas crianças. A gente não pode deixar uma criança só ou várias crianças brincando de qualquer maneira. Porque a gente sabe que tem brincadeiras que começam a ter um risco maior de subir em uma mesa, de subir em algum canto, né? Dentro da nossa casa, a cozinha é o local mais perigoso para a criança, porque tem fogo, tem faca, então o acidente pode ser muito mais grave. Então, restringir ali, isolar a área de cozinha e sempre ter um adulto monitorando a brincadeira dessa criança. A Ana ainda relembrou de um episódio em que seu filho mexeu na garrafa de café e acabou com uma grande queimadura na barriga. Mas, afinal, quando saber se deve ou não levar a criança direto para o hospital? Começando pela pancada na cabeça, a gente sabe que às vezes cai de um escorregador, de algum brinquedo e aí bate a cabeça no chão. Quando essa pancada na cabeça é de uma energia maior e você viu que a pancada foi maior e quando essa criança ficou ali um pouco desacordada, um pouco sonolenta, até no popular mais lento, mais lerdo, isso aí precisa ir correndo para uma emergência, tá? Precisa ser avaliado por um médico. Vômitos e náuseas também são os principais sinais de alarme para levar para a emergência. Em relação à pancada em outros locais, se você percebe que depois da queda a dor está muito forte, que a criança protege, não deixa você encostar no braço ou na perna, está andando com dificuldade, isso precisa ir na emergência para fazer um raio-x. Ou se você perceber que tem uma deformidade, está vendo que o braço está torto, isso provavelmente é por conta de uma fratura e aí precisa ser radiografado, precisa ser visto por um ortopedista traumatologista.